Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores aqui do canal Cléo Fofoqueira Vamos aos 100 mil inscritos, hein? Como é que está essa quinta-feira Fortex, aí onde você mora? Muita energia boa pra você, muita energia positiva, meu bem, meu bem Gente, quanto é que tá o gás aí na sua cidade? Pelas corcovas do Rei Leão, né? Aqui em Goiás tá 110 reais e diz que vai ter aumento Pelo amor de Deus, gente Mês passado eu paguei 90, isso devido que eu tenho dois botijões de gás E uma botijoa sou eu, né? Porque a gente sempre tem que ter alguma coisa de reserva, principalmente gás, né? O seu gás já acabou naquela hora que você tava quase terminando o arroz E você não tinha outro botijão? E cadê o dinheiro pra comprar outro, né? Bom, mas eu não vim aqui falar sobre isso, mas também sobre isso Vamos falar sobre o Leonardo, né? E sobre Leozinho, o que vem acontecendo verdadeiramente na vida dele, né? Essa trajetória turística aí de Leozinho, né? Que vocês vão saber o que realmente ele é aí do cantor Leonardo Devido que o cantor Leonardo tem muitos filhos Será que apareceu mais um reivindicando aí pensão alimentícia Do cantor Leonardo aí, que tá passando por um processo aí complicado Devido a ter descoberto a doença aí incurável de Zé Felipe Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal Já peço que você se inscreva e se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like pra gente Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais De uma maneira Fortex Põe Fortex nisso Vai pegando o seu dedinho Vai pegando o seu dedão E vai dando aquele likezão Isso, galera Um likezão que só você pode dar Ó Com o dedinho Gente, vocês ficaram sabendo aí Que Zé Felipe, né? Tá com uma doença realmente incurável Né? Que dá muita dor nos ossos Pode dar artrose, artrite E ele tá tomando injeções Porque ele tá sentindo muitas dores no corpo Ele aí que é um rapaz bastante jovem Eu esses dias falei no canal Eu Sou Mãe Qual é a doença Que realmente ele tá passando pelo processo E aí a sua mãe e o seu pai Estão sofrendo muito Visto que Zé Felipe Como se dizem bastante pessoas Não é só eu Que ele é o queridinho da mamãe e do papai, né? Porque ele é o único filho aí De Poliana com Leonardo Visto que Leonardo tem muitos outros filhos Nós vamos falar de Leozinho, né? Leozinho, gente Pra você que não conhece É um rapaz que acabou de ser roubado também O seu canal no YouTube Exatamente E quem roubou o canal dele no YouTube É a mesma pessoa que roubou o canal do meu filho Wesley Camargo Também no YouTube Quem roubou o meu Instagram também E quem roubou outras redes sociais O interessante é que tem pessoas que aplaudem esse menino Que tem 17 anos E acha que não vai fazer 18 E que nunca vai pagar pelos seus crimes Você que tá aí do outro lado Você acha que deveria ter leis mais severas Pra menores de idade? Porque o menor não pode trabalhar, né? O menor não pode fazer várias coisas Que seriam úteis pra sua mente Mas o menor pode roubar O menor pode muitas vezes matar O menor muitas vezes pode fazer atos terríveis Que as leis acabam protegendo ele E não tem aquela realmente justiça toda E Leozinho, né? Que fazia parte aí Da Gangue das Cussecas E vou falar como é que ele foi descoberto Se ele realmente é filho do Leonardo ou não Leozinho que fazia parte da Gangue das Cussecas Que pegou dinheiro das Cussecas Estão me entendendo? Quem sabe da Gangue das Cussecas Estão me entendendo? Foi pras redes sociais Falar mal de mim Falar do Wesley E o que ele levou foi isso Agora, né? Rutão, dragão da Bahia Se junta aí mais o adolescente Para cometer crimes nas redes sociais E o canal do Leozinho foi roubado Eu já fiquei sabendo Desde, né? De ontem Porque ele mesmo entrou em contato comigo E aí a pessoa vem no meu direct hoje Que roubou o canal dele Que tá postando um vídeo lá antigo Falando mal de mim Adoro fulano Adoro ciclano Pelos títulos Tá achando que não vai pagar por isso Mas graças a Deus, Leonardo Graças a Deus Que o Leozinho não vai ser mais um filho Para você sustentar, né? Porque o Leozinho na realidade mora em Curitiba É uma vítima, né? Da sociedade Uma vítima das Cussecas Entendeu? Uma vítima de si próprio Que se envolveu com essa gangue Pegou dinheiro dessas mulheres Que também não foi certo Foi errado Mas elas são as maiores erradas Porque quem fala mal de mim Elas correm para lá para comentar Porque indolatram a minha pessoa E na realidade Leozinho acaba Como se diz assim, gente? Sendo prejudicado por tudo isso Orem para o Leozinho Que ele está precisando Que eu chamava ele de Cussequinho Porque na realidade Todas as suas redes sociais Foram roubadas Por um único chip De WhatsApp, né? Cuidado aí, gente Com o seu WhatsApp O povo está roubando muito As operadoras estão um fracasso, tá? Roubam o seu número de WhatsApp Através dele Clonam aí, tá? Outras contas Através do seu número Roubam todas as suas redes sociais E ainda podem entrar na sua conta E roubar um valor bem alto, tá? Cuidado com o número que você usa E para quem você dá Porque está cheio de laudrão Então, para muitas mulheres Que são inscritas aqui E que estão vendo lá no canal do Leozinho Ele falando E a pessoa colocando títulos E vídeo antigo Não é ele Roubaram o canal dele Resumindo Leonardo não vai ser pai de novo Porque Leozinho não é filho dele Mas Leozinho tem um pai Que inclusive tem sido chantageado Que inclusive tem entrado nessa Meu Deus do céu Nessa confusão toda Aí eu pergunto para você, Leozinho Que não é filho do Leonardo Valeu a pena se envolver com esse pessoal? Vale a pena se envolver com esse tipo de gente Que só leva você para trás? Eu quando a pessoa está perto de mim Que a energia dela é super negativa Sabe o que eu faço? Meto o pé e saio fora Eu sou barraqueira Eu grito mesmo Eu sou do barraco, não nego Sou brigona Não nego, tá? Não faça as coisas escondidinhas Faça na cara Por isso que eu tenho poucos amigos Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de gente falsa Às vezes você confia em alguém E essa pessoa na realidade te trai Ou só quer te usar Mais um canal foi reobado Não foi o canal do filho do Leonardo Mas de um admirador do Leonardo Que é o Leozinho Que ama música sertaneja Mora lá em Curitiba E agora também é vítima de crimes Por ele não querer se envolver Mais em polêmicas Que ele achou que conseguiria aguentar Até o fim Gente, tome cuidado com as suas redes sociais Tome cuidado Pra quem você dá o número do telefone Tá? Se acontecer alguma coisa Processe Igual nós estamos processando A vivo e a clave Porque os nossos números Também foram roubados Rede social minha foi roubada Já está na mão de advogados Já está na mão de emprego Já está na mão de justiça Tá bom? Tomem cuidado Com o filho de Leonardo Que não é o Leozinho Mas o que mais Leonardo tem é filhos Né, meu povo? Deus poderia realmente cada dia Abençoar o Leonardo Pra que ele realmente tratasse Por todos por iguais Porque a gente sabe Que ele não trata E que a Jéssica reclama muito Por causa disso, né? E o Zé Felipe agora com essa doença grave Que Deus possa abençoar E essa família Porque a gente quer ver mais E a família é unida Leozinho De Curitiba Beijo aí pra você Se cuida, cara Recomece Porque sempre há dias Pra recomeçar E da próxima vez Procure raciocinar bem Antes de se envolver Com gente deste calão Porque o meu calão Do meu pé Já está doendo horrores Porque hoje eu fui no cemitério E aí Obrigado.